Barbie is alive! Bom, seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Sierra Borges é uma loser ou uma perdedora, né? Que saiu na Netflix nesse 7 de setembro aliás, esse feriado bombou, né? Quem ficou um feriado já tinha falado no vídeo anterior, não vou repetir a mesma piada mas se você não quer perder nenhum conteúdo, nenhuma estreia, é só se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo porque eu sempre faço vídeo das coisas que estou lançando. O filme conta a história de Sierra Borges que supostamente é a loser lá da escola e tudo mais, é como eles veem ela dessa forma, inclusive saiu do Stranger Things pra fazer o mesmo papel, mas tudo bem. E lógico que ela é bem aquele estereotipão, né? Ela é tutora pra quem precisar então ela deixa aquele papel com vários números de telefone dela e aí a Mean Girl vai lá e pega e ela passa o telefone da Sierra pra um cara que chamou ela pra sair. E daí o boy vai lá e acha que está conversando com a Mean Girl, que é a Verônica mas na realidade ele está conversando com a Sierra tanto que ele acha super estranho nossa, mas essa menina é linda e inteligente ah, é mais um estereótipo gente, eu juro que isso é uma crítica positiva, mas eu vou ter que fazer umas mini reclamações porque eu acho que esse filme, ele envolve muitos clichês. Por exemplo no primeiro minuto de filme, ele já te explica qual que vai ser o esquema, né? fala quem são as meninas malvadas fala quem que é a loser tem lá o Power Rangers azul e aí eu acho que fica muito repetitivo, eu acho que o filme se explica realmente em um minuto e de uma forma muito clichê, sabe? porque essa parte do filme acaba trazendo muitos diálogos óbvios que é só pra reforçar quem vai ser quem então quando tem lá a Mean Girl tem que aparecer ela falando mal de alguém só pra mostrar que ela é a tal, tal, tal e aí pra mostrar que a Sierra é super inteligente e que ela é a loser ela fala coisas de tipo ai, mas a fulana ela é má, mas ok e aí tem um momento no banheiro que ela fala do Quasimodo que ela confundiu com o Frodo até rimou, olha aí Quasimodo que curtiu com o Frodo curtiu não, que confundiu só pra mostrar que a menina ela não sabe a referência ela não é muito inteligente e a Sierra é inteligentíssima ela sabe todas as referências e até se estabelecer uma relação ali com elas porque você já sabe que elas vão acabar se tornando amigas e tudo mais como esses filmes geralmente são toca uma música que me irrita relativamente muito toca tipo um tamborzão bem alto em que uma tá diferente pra outra e tá tipo assim ei, você é uma loser? e a outra eu não ligo eu sei que você tem uma autoestima muito baixa e isso é só reflexo da sua autoestima e quando isso acontece uma segunda vez você já tá tipo assim cara, já entendi sabe porque é tudo em uma fração muito pequena e daí a gente tem uma composição de atores muito bons mas que acabam fazendo meio que mais do mesmo do que eles já fizeram a Sierra Borges é praticamente a Barbie com um pouquinho mais de personalidade forte a menina é completamente o estereótipo da menina bonita e que é burra e aí a gente tem o cara que fez Power Rangers que é o mesmo personagem que ele fez Power Rangers só que nesse caso ele não tem autismo ele só é um cara muito nerd e aí a gente tem a atriz de This Is Us que é maravilhosa e foi muito mal aproveitada e eu fico um pouquinho cansada quando eles fazem esses filmes muito estereotipados sabe da menina muito bonita sendo que se você tem algum contato lá com os Estados Unidos nem sempre a Mean Girl é a menina mais linda da sala sabe é mais como é a desenvoltura dela na frente das pessoas sabe todo esse lance de comunicação faz muita diferença no high school então eu tô muito cansada disso da mina padrão e que a outra que é fora do padrão gente eu tenho ciência que eu sou uma mina padrão mas eu sou uma mina padrão hoje eu sofri pra caramba no colégio inclusive bullying pesadíssimo e eu nem vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo mas eu sinto que não tenho uma representatividade tão fiel do que de fato acontece por isso que é o clichê é o estereótipo tipo do nerd meio gordinho com óculos sendo que a gente que tem um contato maior aí no dia a dia com essas pessoas a gente vê que não é isso eu acho que o filme ele teria sido um pouquinho melhor se ele não tivesse se forçado nesses estereótipos que a gente conhece mas de contrapartida logo de início você tem uma diversidade muito grande né a gente tem ali a professora que é negra a gente tem uma asiática inteligente e é mean girl e esse filme ele tem uns clichês sabe como por exemplo em algum momento elas iam precisar se juntar inclusive isso tá no trailer e daí ela vê como ela tem um lar disfuncional e é por isso que ela é uma mean girl na escola só que até isso eu acho que é uma intimidade muito rápida acontece tudo no primeiro momento em que elas se reúnem e tudo bem eu entendo que é pra acontecer mais rápido porque eles não queriam ficar focando muito nisso no filme afinal não é teoricamente o assunto principal mas isso tudo é muito clichê sabe não tem muito nada de novo dos filmes adolescentes que a gente vem acompanhando inclusive da própria Netflix mas acaba sendo um clichê que funciona porque ele é aquele clichê em que você acredita no amor verdadeiro no final das contas apesar dela ter feito algo extremamente errado espero que vocês estejam cientes disso nunca faça isso com uma pessoa nem sempre elas vão te perdoar e também tem toda essa questão da mensagem que você consegue ser amigo de pessoas que teoricamente são bem diferentes de você ou gostar de alguém que você naturalmente não olharia que você só precisa conhecer essas pessoas que pode ser uma pessoa muito boa é aquele filme que te faz acreditar no amor que não precisa ter príncipes e princesas pra que isso aconteça pra ser algo meio surreal e ele é um filme fofinho ele é um filme legalzinho de você assistir ali no final da tarde tipo uma sessão da tarde eu não tô inferiorizando por falar isso eu adorava ficar assistindo esses filmes na sessão da tarde e de embaixo do cobertura principalmente quando fazia friozinho que tem feito então sim o filme tem pontos positivos ele tem pontos negativos que eu acho que era só uma questão mesmo de não ser algo tão simples parece que foi um trabalho de produção muito simples até na escolha dos atores ah contrata fulano que ele já fez tal personagem e não precisa fazer auditions sei lá me pareceu ser um negocinho meio assim sabe porque eles sabiam personagens que os atores já tinham feito e como que eles poderiam reutilizar na história que eles tinham mas deixa aí nos comentários o que você achou desse filme você acha que tem outros filmes com essa mesma temática e que foi melhor explicado ou você acha que esse tá excelente e tá ótimo vamos discutir bem meus olhos espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei compartilhar nas redes sociais e se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo te vejo no próximo tchau